Música Corre, 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 só corre Ah, sai daí pis, sai daí, sai daí desgraçado, sai daí, não, nem morreu Filho da... Ah, essa dificuldade é difícil Tá no quê? Não é difícil Vambora Ele tá atacando mais fácil também, conseguiu matar aí três É verdade Ele conseguiu Toma Morre Rajado na morte O mini gotizinho Eita, isso aí, isso aí, ai, 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 meu Deus do céu, corre, corre Caraca, maluco Ai, 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 ai Nossa, velho Meu Deus do céu Vai, 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 isso aqui, porra 10 Vai, vai, vai Deco Vai, vai, vai. É hoje que a lagartixa vai dançar um sangue. Eu tô de longe atirando o bicho. Ih, cobrado, sai. Não tem pressão, não tem pressão não. Aí, já sai, sai, sai. Detona essa lacraia do capiça. Toma. Tá destruindo a cidade, sei lá. Não tem nada. Vou tomar. Cresceu mais ainda. Tem 43% da cidade. Dá não. Aqui não dá. Não dá, foi muito forte. 35% ou não? Dá sim. Essa não vai dar não. Dá. Ah, não vai dar não. Não dá não. Tem 18% da cidade. 9%. A vida dele é muito grande. Filho da mãe. Aí, pessoal. Tentamos derrotar o Mini Godzilla, mas não deu. Filho da puta. O bicho é muito grande. Hum, boiola. Na internet. Ele já destruiu a metade da cidade onde nós chegávamos. Esse carinha parece que é bom. Vou morrer. Mas já? Aham. Ele pegou. Olha o golpe duplo. Eita, ficou bravo. O bichão vem. Sai daí, filho. Sai daí, cara. Ih, morreu. Mas já era. Sai. Aê, 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 aê. Ah, filho da W. E do W, mano... Sai! Para com essa porra aí, meu irmão! Sai! Agora já era. Eles trouxeram esse there muito rápido. Se é guerreiro, hein, meu filho? Tô chegando. Bora, toma. Ai, ai, ai. Os três. Não sabe da mal, o macho vai no capeta. Olha, a vida deu conta dele 5%. É o quê? A vida deu conta 5%. Ele está com 5%. Ele estoura a cidade muito rápido, esse pé da puta. Ai, ai, pulando. Ai, a desgramada ainda pula. Cheguei. Você vai ganhar isso aqui. Esperançoso. Ai, ai. Ah, toma. Ah, já era. O bico. Ah, vai tomar no cu, mano. Não pode jogar mais aqui não. Vai se foder. Filha da puta. Vai tomar no cu, caralho. Filha da puta. Jogo do caralho. Filha da puta. O El Primo é bom que tem uma vida grande. Não pode morrer, cara. Rajada. Ah, o El Primo. Sai fora, sai fora. Sai fora. Eita porra, maluco. Corre. Boa. Vai, vai. Tem tempo ainda. Tem tempo ainda. Sai aí, André. Sai aí. Ai, descarada. Ai, descobrado. Vai pegar o quê? Pega o meu madrilo. Não. De novo. Vai tomar banho. Tem 32% da cidade ainda. Dá tempo. Cadê o outro cara? Morreu? Voltou ainda não. Ah, aqui filha da puta. Vai dar tempo. Ai, ai, ai. Toma banho. Dá uns por cinco, uns por cinco. Vai, caralho. Volta, volta, volta. A internet vai cair. Ah. 100% de vida. Parece que quando tá derrotando ele, ele... Ele... Ele fica mais bravo e vai de dentro. Ah, ah. Então, galera. Se você gostou do vídeo aí, já deixa o seu like, compartilha, comenta. Aqui, ó. Reforçando no sorteio, cola no Instagram lá, ó. Fala aí, meu parceiro, pra eles aí. Se você gostou do vídeo, manda o WhatsApp do Salma pra mim. É isso aí também, se você quiser. Beleza? Mas é isso aí, pessoal. Só cola lá no sorteio no Instagram. Tá aí na descrição. Hashtag em Dumas dos BR. Que hashtag? Arroba em Dumas dos BR. Dá lá o sorteio lá. Rapaz, marca um amigo. Compartilhe, comente. Pode crer. Tamo junto, é nóis.